Olá, muito boa noite. Está começando agora o consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no canal que planta e cria o futuro. O programa desta sexta-feira, uma emenda aqui do feriado aqui no Brasil, o feriado de Corpus Christi, é um programa especial, é um programa gravado desse consultor Terra Viva e a gente tem a satisfação e a honra de receber aqui para um bate-papo nesse programa especial, o doutor Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas e embaixador da FAO para o Cooperativismo no Mundo, nosso ex-ministro Roberto Rodrigues. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite, doutor Roberto. Boa noite e obrigado pela chance de forçar com você mais uma vez aqui. Doutor Roberto, o programa de hoje, como a gente sabe aqui é um programa especial, então ele tem uma vantagem aqui de poder propiciar aqui um tempo para a gente tentar dissecar alguns temas fundamentais aqui do nosso agronegócio. São vários temas que a gente poderia abordar aqui. Temos aqui uma nova política agrícola, um plano safra para a próxima temporada, divulgado exatamente essa semana. É a grande novidade da semana aqui com a política de crédito, juros para a próxima temporada. Temos todo um cenário internacional aqui bastante incerto, bastante conturbado aqui, com questões envolvendo a guerra comercial dos Estados Unidos e China. Tem a questão da peste suína africana, que tem dizimando o rebanho suíno da China. Isso tem impactos globais, não só no mercado de carne, mas também no mercado de grãos, mercado de ração. Tem o clima nos Estados Unidos. Nunca se teve aqui uma temporada, o início de temporada agrícola nos Estados Unidos com quase três meses aqui de clima totalmente desfavorável para o andamento dos plantios e prejudicando também a produtividade das lavouras americanas de soja, de milho, de algodão, de trigo. Ou seja, é todo um cenário aqui até pouco tempo impensável, que nós tivéssemos tudo conjugado ao mesmo tempo. Sem contar que no Brasil nós temos um governo novo também que ainda está aí exercitando-se nessa sua primeira fase de poder aqui, sem ainda as novidades que todo eleitor espera, entre as quais a reforma da Previdência, políticas públicas aqui, que faça o país voltar a crescer. Então o cenário é amplo aqui para o nosso bate-papo e a gente quer saber da sua experiência com tudo isso. Você já foi de governo, sabe como essas coisas funcionam e conhece como ninguém aqui o nosso agronegócio. Então esse é o nosso tema de hoje. Como ele é muito vasto, a gente começa por algum lugar e a escolha recai aqui pela mais recente aqui, que é a definição do plano safra para a próxima temporada anunciada essa semana. Qual é a avaliação que o senhor faz desse plano, doutor Roberto, do plano agrícola e pecuária 2019-2020? O senhor Mar, a primeira avaliação que eu faço é que houve uma vitória da ministra Tereza Cristina. O Brasil está apertado, está sem dinheiro, está sofrendo, estão cortando tudo quanto é investimento e ela conseguiu manter os recursos praticamente inalterados em relação ao ano passado. Então é um volume de dinheiro possível e eu acho que para ela foi uma vitória. Por outro lado, os juros subiram um por cento, uma tendência de inflação cadente, Selic pode desmanchar, diminuir, então tem até uma contradição nesse negócio. Porque eu acho que o momento agora, e a Tereza Cristina é competente, entende isso com clareza, o momento é de rever todo o conceito de plano de safra. Há tempo que a gente discute a necessidade de uma plurianualidade. Porque esse negócio que eu estava falando agora, como é que foi o plano de safra? O plano de safra tem que ser uma coisa permanente, de longo prazo, que vai revisando apenas um ou outro número. Como nos Estados Unidos, né? Como no mundo inteiro. Lei agrícola de cinco anos, né? Exatamente. É assim que funciona. Então fica toda essa expectativa. O dinheiro não vai dar, o dinheiro nunca será suficiente. A demanda sempre é maior do que o Estado pode garantir. Então isso é um dado de realidade, não tem como fugir desse fato. De modo que eu acredito que o plano de safra tem dois ou três pontos positivos. Um é esse, manter os recursos. Uma situação complicada que o país está vivendo. Você acaba dizendo aí o tema do equilíbrio fiscal, com previdência, reforma tributária, tudo tem que acontecer para criar uma nova fase de investimento. Mas há um dado positivo, está todo mundo falando, que é a melhoria do seguro rural. Silmar, você me conhece há tantos anos, a gente conversa aqui há tanto tempo. A primeira coisa que eu fiz quando fui de agricultura foi trabalhar pela lei agrícola, que consegui graças ao apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, logo de cara. Em 2003, já fizemos seguro rural. Puxa vida, já se foram 16 anos, nós temos só 10% da área agrícola assegurada. É muito pouco para um país desse tamanho. Agora, com esse número, um bilhão de reais, já vai dar uma esticada na corda. Mas ainda não é suficiente. Nós precisamos de cinco, seis, sete bilhões de reais para o seguro rural. Porque aí nós íamos caminhar para uma dimensão totalmente diferente e como eram países desenvolvidos. Como é que é nos Estados Unidos? Lá não tem nenhuma obrigação do banco oficial dar dinheiro para agricultura a taxas controladas. Nem tem o negócio do banco privado ou em pré-agricultura, o dinheiro é congelado no banco central. Tal do compulsório. Não tem porquê, porque tem seguro. O seguro estabiliza a renda do produtor rural, a atividade dele fica garantida e ele não vai embora. Se ele perder por causa de clima ou por causa de preços, ele é compensado pelo seguro rural. Então, todo o banco americano está pronto para emprestar para agricultura, sem nenhuma obrigação de lei agrícola, de plano de safra. Vai emprestando, porque é bom, é rentável, dá certo. Então, eu acho que no momento de dificuldade que o Brasil vive hoje, a gente pensar em fazer um seguro de fato, e a Tereza Cristina fez isso. Marquinha dobrou o recurso para o seguro rural. E a outra coisa que eu fiz foi criar os documentos de comercialização. O CRA, o RCA, o CDCA, que eles chamam de sopa de letrinhas, que hoje já é mais da metade do dinheiro para agricultura no plano de safra. O que eram aqueles papéis? Exatamente para liberalizar o governo de um lado e o produtor do outro para que o mercado fluísse privadamente, com seguro, com preço de garantia, com regras comerciais nítidas e a coisa funcionaria. Então, eu acho que está na hora de aproveitar o momento difícil que o Brasil vive hoje para fazer agora o teu plano de safra, está definido, vamos para frente. Mas vamos esperar nesse próximo ano trabalhar nisso. Plurianualidade, um seguro rural digno do Brasil, que retire a obrigatoriedade do crédito na marra para o produtor rural e use, inclusive, recursos que hoje são usados para subvenção ao crédito de custo do grande produtor para o prêmio do seguro rural. Você triplica o volume de recursos para o seguro rural e não vai fazer muita falta para o grande produtor. Para o grande produtor, pequeno e médio, tem que manter a subvenção, mas o grande vai deliberando. Então, eu acho que o plano de safra é um sinal, um, do prestígio da ministra dentro do governo. No momento difícil, ela conseguiu manter as regras. Dois, melhorou o seguro rural. Mas tem temas que estão pendentes ainda. Nós temos que lutar pela sustentabilidade. Então, os recursos para o plano ABC minguaram. Não. Outra coisa, o grande drama do Brasil é logística. Todo mundo sabe, o maior problema que tudo precisa. Diminuiu o recurso para armazenagem. Quando tem que botar dinheiro na armazenagem. Hoje mesmo, o que está acontecendo? O preço da soja está muito, muito volátil. O produtor está segurando a soja. Vendo uma super safrinha de milho aí, não tem aonde botar o milho que a armazenada está cheia de soja. Por outro lado, o preço do milho também está muito volátil. Ninguém sabe se vende ou se guarda. Então, tem a necessidade de armazenagem. Precisa botar dinheiro na armazenagem para valer. Então, são pequenas coisas que complementariam o plano de safra. Mas, para mim, Silmar, está na hora de acabar com o plano de safra, ano a ano. Ter um plano plurianual, com ênfase para o seguro rural, redução do subsídio ao ganho produtor, para ele trocar esse subsídio por subvenção ao prêmio. O seguro, na verdade, substitui essa necessidade de subvenção na medida que ele garante os próprios bancos, não é? Mais do que isso. Por que os países desenvolvidos fazem o seguro rural? Isso é uma questão conceitual que não é muito clara aqui no Brasil. Pela seguinte razão. Surgiu com a PAC, a Política Agrícola Comunitária, quando a Europa se juntou na famosa Comunidade Europeia, hoje a União Europeia. A Europa tinha passado fome durante a Segunda Guerra Mundial. Os governos europeus, terminando a guerra, tomaram decisão. Nunca mais vão passar fome. Então, o que tinha que fazer? Abastecer. Tinha que fazer o que para abastecer? Promover a agricultura. Com subsídios, com subvenção, com seguro rural, com garantia de preço. Foi o que os governos fizeram na Europa. Não é porque a agricultura é bonitinho. Não. É para garantir o abastecimento. Quem ganha eleição... Segurança alimentar. Segurança alimentar. Quem ganha eleição nos países desenvolvidos, e no Brasil hoje também, é a área urbana. Então, a área urbana, satisfeita com a segurança alimentar garantida, vota no governo de plantão. Se não tem isso, vota na oposição. Então, os governos... Não. Nós temos que garantir o seguro, o produtor ficar na atividade e, com isso, estabilizar a oferta de alimentos e a renda dele. Isso acaba com o problema da fome. Foi o que fizeram. Então, o seguro rural não é uma coisa para defender o agricultor, não. É para defender o país. É o consumidor brasileiro que vai ter garantia da participação. E o Brasil, hoje, com a condição que tem global e o superdor de alimentos, também vai servir o cidadão do resto do mundo, que vai receber as nossas exportações. Então, acho que é isso. Plano plurianual, mais seguro, mais sustentabilidade e mais infraestrutura. Com isso, nós damos um outro salto. E a Tereza Cristina está muito preocupada com isso e sabe e vai fazer isso. Muito bom. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo. Em seguida, a gente volta. Tem muito assunto pela frente para conversar com o doutor Roberto Rodrigues, que é o nosso convidado do programa especial desta sexta-feira. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva desta sexta-feira. Uma edição especial aqui do nosso programa, nessa emenda aqui de feriado aqui no Brasil, feriado de Corpus Cristi. Sexta-feira com uma programação especial aqui, um programa pré-gravado e com um convidado especial aqui, com o doutor Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas e também embaixador da FAO para o cooperativismo no mundo. E a gente, a gente tem aqui um rol de assuntos importantes para discutir e para esclarecer os nossos amigos, telespectadores, produtores rurais de todo o Brasil. Conversei com o doutor Roberto sobre o plano agrícola e pecuário no bloco anterior. Vou conversar agora com outro assunto aqui que mexe com os mercados do mundo todo, que afeta muito diretamente o agronegócio brasileiro, que é essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, duas maiores potências mundiais, e tem muito a ver com esse setor de alimentos aqui no qual o Brasil e os Estados Unidos são concorrentes. O Brasil teoricamente aqui se beneficiando, pelo menos no primeiro momento, dessa disputa entre os dois, duas maiores potências. Doutor Roberto, sua avaliação sobre esse, essa guerra comercial, tem um fundo aqui geopolítico aqui por trás de tudo isso aí, mas com impactos muito diretos aqui para o Brasil e particularmente para o agronegócio. Doutor Roberto. Chumar, essa guerra comercial, para mim tem um pouquinho de teatro nela, sabe? Também. Com interesses regionais muito claros e alguns interesses comerciais um pouco difusos. Então tem um pouco de teatro para clarear. Qual é o impacto dela para nós aqui no Brasil, para o agronegócio brasileiro? No primeiro momento, é um impacto positivo, porque a pretensa guerra faz com que a China, que é o grande definidor de preços agrícolas no mundo, que é o grande comprador de alimentos do mundo, acabe buscando soja, milho e outros produtos aqui no Brasil, na Argentina, na América do Sul, em detrimento dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ficam meio de lado nesse processo. Meio de lado, mas não completamente de lado. Por isso que eu digo que tem um teatrinho aí. Então, há uma vantagem no curto prazo, porque nós somos mais demandados. E isso faz com que os preços fiquem estabilizados sem caírem. Por outro lado, esse procedimento, essa briga do Trump, que não é só a guerra comercial, ele tem trabalhado em muitos temas na área comercial, com base naquela frase dele, America First. Primeiro nós, primeiro Estados Unidos. Então, isso vem produzindo um recrudescimento no mundo inteiro desenvolvido de um neoprotecionismo. Volta a crescer barreiras protecionistas para os seus produtores rurais, para os seus consumidores. Isso é muito ruim para países emergentes como o nosso, que dependem do mercado frouxo, mercado aberto, livre. Precisa comercializar com todo mundo. Mas, nesse momento, começa a criar fortalezas protecionistas, vão tirar o mercado da gente. Então, eu vejo que a guerra comercial, se ela se mantiver num prazo mais longo do que a expectativa, digamos, da política pequena permite imaginar, não vão ter problemas com mais protecionismo e menos espaço para nós. Esse é um lado. O outro lado é que a China, pelo poder de barganha que tem como grande comprador mundial de alimentos, acaba definindo preços. É verdade. Você se lembra, quando eu estava no governo, no Ministério da Agricultura, surgiu um problema de uma soja que eles tinham comprado brasileira, que tinha resíduos indefensivos da agrega, a soja com semente vermelha. Eles tinham comprado muita soja, era um preço muito caro, o mercado começou a relaxar, porque a safra americana é muito grande. Então, eles estavam com o estoque muito alto e muito caro. E seguraram alguns navios brasileiros. Resultado, o preço despencou. Eu fui para a China, eu quero ver essa soja vermelha, me mostra a soja vermelha. Porque lá, uma semana, me rodaram para baixo e para cima, eu não vi a soja vermelha nenhuma. Então, a China também, ela é muito habilidosa comercialmente. Não só tem o poder de barganha, mas ela é habilidosa, competente, ela consegue, de certa forma, manipular o mercado. Então, tudo isso está inserido nessa guerra comercial que está aí. E a esse tema todo, se junta uma outra questão. Porque a guerra comercial não é só de grãos. Ela acaba tratando por ter animal. Uma outra questão que é a tal mudança de hábitos alimentares do mundo. Para onde vai o consumo de alimentos do mundo? Você está vendo que os preços de carne estão positivos. A tal peste suína africana na China, em outros países asiáticos, valorizou o preço da carne bovina. Então, tem um espaço... E o melhor para nós é que a Austrália teve uma seca muito grande. Seca, exatamente. Diminuiu o rebanho de maneira poderosa, reduzindo a oferta australiana. Então, nós estamos com equilíbrio de carnes. Por outro lado, então, nesse momento que as carnes estão bem valorizadas, está surgindo uma propaganda cada vez mais intensa dos hambúrgueres. Hambúrgueres de jaca. Hambúrgueres... Fica imaginando... É um sucesso de marketing recente aqui, né? Você fazer um churrasco domingo com jaca, né? Hambúrguer vegetal. Hambúrguer vegetal. Não sou contra, mas eu acho que tem uma onda levando a um crescimento desse tema todo, que vai interferir no mercado também. Então, a guerra comercial está somada a tendências outras que não estão claramente definidas, de modo que você não sabe com certeza onde ela vai acabar. Mas, eu de novo, acho que tem um pouco de teatro e um pouco de manipulação do mercado. Esse processo todo aí. Tem uma reunião agora do G20, prevista para o final da próxima semana. E hoje surgiram agora, ultimamente essa semana, surgiram indicativos aqui de que pode haver uma retomada das negociações, que estão paralisadas até agora. E parece que as duas partes, e isso até confere com essa ideia de um teatrinho aqui, né? As duas partes parecem agora totalmente dispostas aqui a rever algumas diferenças aqui e partir para um desfecho aqui positivo para os dois lados. Aí seria o terceiro ato do teatro, né? Agora, de qualquer forma, para nós, Brasil, o que é importante é ficar equidistante. Para o nosso planejamento isso também é complicado, né? Porque uma hora estão negociando, outra hora não estão. Então, eles se beneficiam e não sabem onde é que vai parar a coisa. Por isso que nós temos que ter uma equidistância segura, fria e profissional. Eu quero vender para os Estados Unidos, para a China, para a África, para a Ásia inteira, para a União Europeia, para a Argentina, para todo mundo. O Brasil é um país muito grande para se prender a este ou aquele grupo. Tem que estar francamente aberto para receber demanda de qualquer país do mundo inteiro. Perfeito. Mais um rápido intervalo. A gente volta muito em seguida aqui para continuar o nosso bate-papo com o doutor Roberto Rodrigues. Ok, que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no canal Que Planta e Cria o Futuro. E hoje, um programa especial, gravado aqui com o doutor Roberto Rodrigues, um programa especial para essa emenda de feriado aqui de Corpus Christi, nesta sexta-feira. A gente aproveita para bater um papo aqui com quem conhece a fundo o nosso agronegócio, o agronegócio mundial aqui, para dar alguns esclarecimentos para os nossos produtores de todo o Brasil sobre o que está rolando, o que pode acontecer com o nosso setor aqui, o setor que responde por cerca de um quarto de toda a economia brasileira. Doutor Roberto, tem eleições para a FAO agora, né? O senhor é, inclusive, embaixador da FAO para o cooperativismo no mundo, né? Exatamente. Tem eleições agora e atualmente é um brasileiro, né? O José Graziano, que é o diretor-geral da FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. E agora, parece que tem um chinês na disputa aqui, apoiado pelo Brasil. Como é que é essa história, hein, doutor Roberto? É, de fato, tem eleição agora e há uma rotatividade da FAO que não é uma coisa oficial, né? É oficiosa. E, geralmente, primeiro tem um país desenvolvido, no outro mandato um país desenvolvimento e assim vai rodando. Agora, nós temos um país desenvolvimento a dois mandatos, que é o Brasil, e vem vir um outro país, que é a segunda potência do mundo, que é a China. E o Brasil inclina-se por apoiar o candidato chinês, enquanto existem outros candidatos da Europa e também da África. Mas o Brasil tende a apoiar o candidato chinês. O que eu acho desse tema, Silmar, é que tem que ser avaliado sob um contexto maior um pouco, que é a falta de líderes do mundo. O mundo vive hoje um momento difícil, não é nenhum líder importante. Não é esse aqui, eu vou seguir, porque o que ele fala é certo. Quem que é? O Trump não é, o Putin não é, o rapaz da Coreia do Norte não é, a China tem essas provocações. Então, não há um líder que empalme o projeto mundial. Não tem. Por outro lado, ainda que não haja um líder global, há um tema global, que é a segurança alimentar. Você pode ficar sem sapato, sem roupa, sem automóvel, sem casa. Alimento é fundamental. Você pode ficar sem comer. Então, o tema da segurança alimentar ganhou uma dimensão muito mais ampla do que tinha no passado, a ponto da própria ONU, que é a cúpula de todos os órgãos multilaterais, estabelecer aquele estudo que em 2050 seremos 9 bilhões e 700 milhões de habitantes e até lá, só aumentar a produção de alimentos em 70%. Alguns organismos, entre os quais a FAO, mas, bom, olhar 40 anos à frente é temerário, não é? Então, vamos olhar 10 anos à frente. E a FAO concedeu. E agora o SDA americano fizeram um estudo mais recente, olhando 10 anos à frente, dizendo que em 10 anos a oferta mundial de alimentos tem que crescer 20% para que tenha comida para todo mundo. Mas, para que cresça 20%, o Brasil tem que crescer 40%. Ou seja, num cenário dessa magnitude, em que o mundo tem que crescer tudo isso e o Brasil tudo aquilo, é fundamental que a gente tenha na FAO, que é o órgão da ONU para Agricultura e Alimentação, alguém com essa visão clara de abastecimento, produção para abastecer. E por quê? Porque não há paz enquanto houver fome. Portanto, garantir a alimentação no mundo inteiro é um tema que interessa a qualquer país do mundo. Essa disputa, portanto, da FAO, nesse ano, tem uma dimensão muito maior que anos anteriores, em que a FAO era um organismo meio maltratado, meio secundário. Agora não. Como faltam projetos, mas a segurança alimentar é um tema central para qualquer país, incluindo os americanos, então a eleição da FAO ganhou uma nova dimensão. E é por isso que o Brasil se movimenta com muito vigor agora para apoiar um candidato de um país em nosso maior mercado. Então tem uma razão para essas coisas acontecerem. Agora, fundamental que o novo diretor-geral da FAO tenha essa visão da segurança alimentar como um tema da sobrevivência da humanidade. Muito bom. Falando em FAO, Dr. Roberto, o senhor é embaixador da FAO para o cooperativismo no mundo. Como é que está o cooperativismo no mundo? Muito bem. Muito bem. Aliás, você sabe também, chamar que a economia no mundo está dando uma esfriada, uma pequena esfriada. E o cooperativismo e as cooperativas sempre vão melhor nas crises econômicas e financeiras. Você vai ver os preços de crédito, por exemplo. No mundo inteiro, os bancos cooperativos resistem muito mais à crise financeira do que os bancos comerciais. Até porque são mais conservadores, arriscam menos. Então, o cooperativismo veio um momento muito interessante no mundo todo e também no Brasil. A OACB acaba de realizar um grande congresso agora. A OACB está fazendo 50 anos. A Organização da Sociedade Brasileira faz 50 anos, este ano, dentro da sua criação, e fez um congresso comemorando isso e olhando para o futuro. Estabeleceu algumas coisas interessantes que foram aceitas, sob a forma de recomendação aos cooperativos. No caso, a OACB já respondeu hoje por 50% do valor da produção. E 80% dos cooperativos brasileiros são médios e pequenos produtores. Portanto, isso dá uma dimensão real do que fazem as cooperativas e os pequenos produtores para a economia brasileira. Então, isso gera uma nova expectativa que faz das cooperativas de unicrédito uma força extraordinária. Hoje, nós temos três bancos cooperativos, o Cicob, o Cicred e o Unicred, dos Unimedes. E tem também o setor dos assentamentos, as chamadas credições. Então, são quatro sistemas de crédito. Se todas as cooperativas pertencessem a um único banco, Gilmar, já seria o sexto maior banco do Brasil. Atalho do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander. Já seria o sexto maior banco do Brasil. Então, isso dá uma dimensão da importância do crédito das cooperativas. E esses papéis, LCA, CRA, LCA, que são negociados nos bancos, já estão sendo utilizados pelas cooperativas, que já respondem hoje por 17% do crédito rural no país. Então, o cooperativismo vem se expandindo no Brasil e no mundo todo, até com uma resposta à crise econômica e financeira que o mundo vive nesse momento. Muito bom. Mais um rápido intervalo. A gente vai agora para o último bloco. Daqui a pouquinho. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. Consultor Terra Viva especial dessa sexta-feira, emenda de feriado aqui no Brasil, que era de Corpus Christi. E a gente está com o programa gravado aqui com o doutor Rodrigues, ministro de Cultura, governador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas e também embaixador da FAO para o cooperativismo no mundo. Doutor Roberto, esse é o nosso último bloco desse nosso longo bate-papo. Vamos falar um pouquinho de tendência de curto e médio prazo aqui. Nós estamos com um cenário novo aqui em termos de mercado para a próxima safra agrícola de grãos, praticamente soja e milho, que em função desse clima totalmente desfavorável nos Estados Unidos, os americanos ali não estão conseguindo plantar toda a sua safra. Isso significa preços subindo, os preços estão se reposicionando para cima. Isso favorece o Brasil. E, por outro lado, a gente tem a questão lá da peste suína africana na China. Está levando os chineses a comprar mais carnes e, obviamente, favorecendo aqui o Brasil também, em função da guerra comercial com os Estados Unidos. Isso significa mais demanda por carne suína, de frango e, eventualmente, até de carne bovina. Tudo isso leva também ao maior consumo de ração. Ou seja, tem um circuito bom aqui de negócios em vista imediatamente e para a próxima safra também. Como é que eu estou enxergando esse cenário, doutor Roberto? É hora de pisar no acelerador ou não? Silmar, você já falou tudo, né? Nos Estados Unidos, nós temos redução de safra por causa do clima chuvoso e atraso do plantio. E na China, tem a redução de demanda por causa da peste suína. Então, esses dois pesos enormes, duas balanças, acabam se anulando. A razão pela qual os preços não estão reagindo como era de se esperar com o clima norte-americano. Então, há um suspense no ar. Ninguém sabe exatamente para onde é que a coisa vai caminhar. Aí, deságua no negócio da carne. Bom, se é verdade que os chineses vão precisar eliminar, fala-se até 200 milhões de cabeças de suínos. 200 milhões de cabeças de suínos. Tenho cá minhas dúvidas, mas se for verdade, então a redução da demanda por grãos é enorme naquele país. Isso cria para nós uma dificuldade, porque a China é complementada a nossa soja. Então, nós vamos ter um problema lá. O que nós podemos fazer? Exportar essa soja para outros países que vão fazer carne de frango ou de suíno para exportar para a China. Ou nós mesmos aumentarmos aqui a produção de frangos e suínos para exportar para a China. Qual é a pedra de toque desse processo tudo aí? Nós produzimos hoje praticamente 4 milhões de suínos no Brasil. E a China consome 50 milhões por ano. Nós aumentamos 50%, que é um gigante, não faz cócegas na China. Por outro lado, há uma informação subterrânea que corre pelo mundo inteiro, dizendo que a China vai, na verdade, mudar o sistema de produção de suínos. Hoje, uma boa parte, cada família no interior tem lá o seu chiqueirinho, um ou dois porquinhos lá. O que leva a uma difícil condição de segurança sanitária. Então, a China está querendo eliminar esse modelo e fazer grandes sistemas de produção gigantescos com tudo o que vai fazer. E a China tem isso. A China, quando resolve fazer uma coisa, uma estratégia, faz o que é o regime central e manda fazer. E faz todo mundo fazer o que é o regime. Então, suponha que seja verdade que a China decida fazer um programa dessa natureza, mudando tudo e criar suínos e frangos massivamente e de maneira concentrada. Quanto tempo demora? Três, quatro, cinco anos, digamos. Ok, cinco anos. O que nós vamos fazer com esses 50% a mais de frangos ou de suínos nós criarmos aqui e o mercado se abastecer lá? Então, é uma coisa difícil de resolver. Tem uma oportunidade? Tem. Mas pode ter uma ressaca. Então, eu sou muito conservador. Acho que tem uma oportunidade e temos que aproveitar. Agora, você falou uma coisa importante. A carne bovina vive um momento positivo. Por que esse cenário de redução de demanda de oferta de carne suína? Tem um efeito em cadeia, né? Tem um efeito em cadeia. E também no grão, lá atrás. Então, há muita incerteza no mundo todo em relação a esse assunto aí. Portanto, o que nós temos que fazer é pé no chão, olhos no mercado e trabalhando paulatinamente. Sem fazer investimentos malucos que amanhã possam virar uma ressaca. Mas não podemos perder o trem da história. Então, é uma situação complicada. Eu sempre digo, viu, Silmar, para os meus alunos que para dar certo na vida, trazer três coisas. Trazer o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer e ter um pouco de sorte. Está na ordem dessas três coisas aí. Muito bom. Eu quero agradecer imensamente aqui a participação do Dr. Roberto Rodrigo, nosso convidado nesse programa especial desta sexta-feira aqui, emenda de feriado aqui no Brasil. Dr. Roberto, muito obrigado, hein? Imagina, que agradeço. E a gente vai ficando por aqui com o nosso consultor Terra Viva desta sexta-feira. Olha, e você pode rever todo o conteúdo dessa edição no site tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal, que é disponível no Google Play. E a nossa agrocidade amenajada de hoje é Balsas, lá no sul do Maranhão, importante polo produtor de grãos, lá da região do Mato Piba. Boa noite a todos e até segunda-feira. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri